Olá, muito bom dia, bom dia, Brasil, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 1º de julho de 2020, vamos às manchete. Luizinho Dumont sofre AVC, referente de honra da hiperatriz, depois de nem se passou mal em casa e foi levado ao hospital. Mulher que se diz serva de Deus, espanca covardemente homossexual, acusado ameaçou de morte o funcionário de uma agência de viagem. Carlos Alberto Decotelli pede demissão do MEC. Demissão do cargo acontece antes mesmo do ministro Tomar Costa. Atriz da Globo Costa desabafo sobre o João de Deus. Não foi fácil. Série reúne depoimentos de várias mulheres vítimas do médium. Senado após o texto-base do projeto das fake news. O projeto tenta alterar a lei e implantar um marco inédito na regulamentação do uso das redes sociais. O Estado do Rio bloqueia cargos na saúde e PGE para evitar fim da recuperação fiscal. O governo apresentará essa e outras medidas ao comitê que fiscaliza cumprimento do regime a fim de evitar o fim do plano. A atriz revela que os dois vão morrer juntos em um apartamento antes das duas cerimônias. No WhatsApp, duas notícias que serão desmentidas. A primeira, Bolsonaro votou contra a transposição do Rio São Francisco quando era deputado federal pelo Rio de Janeiro. Outra notícia. Outra notícia que será desmentida. Malvi iniciou a campanha em inverno de 2020. Vai doar agasalhos para quem compartilhar link no WhatsApp. Essa outra notícia que você vai saber logo mais no Jornal do Rio de Janeiro que já está no ar para você. E você? Já deu o seu like bem gostoso? Não, cara! Dê o seu like. Assim você vai me ajudar a ter mais visualizações no YouTube. Nas redes sociais também. Quem sabe no rádio, na TV e outros meios de comunicação. Por aí fora. Então. Você já conhece o meu canal? Não? Inscreva-se no meu canal se você está assistindo a este vídeo. Ó. O canal é este aqui, ó. Jornal André Amorim. Tá bom? Não, aliás. Canal André Amorim. Eu que falei errado. O Jornal André Amorim é o que eu estou fazendo agora. Mas. O nome do canal é Canal André Amorim. É o canal cheio de vídeos até o fim. Tá bom? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, e aproveita para ativar o sininho. Blim, 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 blim. Para receber as notificações dos meus vídeos aleatórios e do nosso Jornal André Amorim. Tá ok? Então. As notícias, por favor. Luizinho Dumont sofre AVC. Presidente de honra da Imperatriz Leopoldinense passou mal em casa e foi levado ao hospital. O presidente de honra da Imperatriz Leopoldinense, Luizinho Dumont, sofreu AVC na tarde desta terça-feira, dia 30 de junho, no Rio, aos 80 anos. O diretor tinha um aneurisma cerebral e passou mal em casa e acabou sendo transferido para o hospital Copa Star, em Copacabana. As primeiras informações eram de que o diretor tinha tido a morte cerebral constatada pelos médicos no início da noite. A filha de Drumont, Simone, usou as redes sociais para negar a informação por volta das 15 da noite e pediu orações para o pai, pois seu estado de saúde era gravíssimo. Por volta das 15 para as 9 da noite, a Copa Star soltou um boletim informando que o paciente, Luiz Pacheco Drumont, foi internado hoje, quer dizer, foi internado na segunda-feira, não, terça-feira, dia 30, com quadro de acidente vascular encefálico e completou. O mesmo se encontra internado na unidade neurointensiva com quadro clínico muito grave. Assinou um boletim Flávio Cui Palheiro, cardiologista assistente, e Brunce Loria, diretor técnico da Copa Star. Ele teve um AVC hoje, por volta das 2 horas da tarde, e está no CTI, Centro de Tratamento Intensivo, em estado gravíssimo. Peço que todos que possam orar por ele, orem. É um momento muito difícil para nós, doloroso, mas para Deus nada é impossível, contou a coluna logo depois da divulgação do boletim, a outra filha do Luizinho Drumont, Cátia Drumont, após várias informações desencontradas na noite de terça-feira. Mulher que se diz, serva de Deus, espanca covardemente, homossexual. Acusada me assou de morte o funcionário de uma agência de viagem. Mato Grosso Uma mulher de 42 anos foi presa após agredir um funcionário de uma agência de viagem, na rodoviária de Lucas do Rio Verde, cidade localizada a 330 km de Cuiabá, em Mato Grosso. O caso ocorreu no último domingo. Vídeo que circula na internet mostra que, além das agressões, a mulher faz comentários homofóbicos e de ódio, afirmando várias vezes que ela é serva de Deus e que o rapaz teria de morrer. Ela também quebrou equipamentos da agência com um bastão que delimitava a fila de atendimento e afirmou que, acima dela, só Deus. A vítima ainda tenta se desvencilhar da mulher, apesar de ser puxada pela camisa. Não vou bater na senhora. As imagens que foram feitas por passageiros que estavam na rodoviária logo viralizadas na internet e geraram repúdio por conta da ação da suposta religiosa. Homem se joga de carro em movimento para fugir de assalto em Guadalupe. Criminosos conseguiram fugir. Um homem pulou de um carro em movimento para fugir de um sequestro na manhã desta terça-feira, dia 30 de junho, na rua Francisco Portela, próxima Avenida Brasil, em Guadalupe, na zona norte do Rio. A vítima aproveitou o momento em que policiais tentavam abordar o veículo em que ele era mantido para ser jogado automóvel. Os criminosos conseguiram fugir. De acordo com um homem, ele teria sido abordado por três criminosos quando chegava a trabalho no bairro Jardim América. Segundo ele, o bando estava com uma máquina de cartão de crédito onde foi feito um saque de R$ 500 na sua conta corrente e que nenhum dos seus pertences foram levados. A equipe levou a vítima à 31ª Delegacia Policial em Ricardo de Albuquerque. Na unidade, o delegado informou que, como ele não teve pertença ao vaso, o registro seria pela internet. Carlos Alberto Decotelli pede demissão do MEC. Demissão do cargo acontece antes mesmo do ministro Tomar Cossi. Carlos Alberto Decotelli, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, como novo ministro da Educação, pediu demissão do cargo nesta terça-feira, dia 30 de junho, segundo o jornal Folha de São Paulo. O anúncio foi feito antes mesmo dele assumir oficialmente o Ministério da Educação, o MEC. Aliás, o anúncio foi feito antes mesmo dele assumir oficialmente o Ministério da Educação, o MEC. A posta estava marcada para as 4 horas da tarde de hoje em Brasília. A passagem de Decotelli pela pasta foi marcada por polêmicas quanto à viacidade das informações acadêmicas apresentadas por ele em seu currículo. O substituto de Abraham Weintraub afirmou ser pós-doutor por uma universidade na Alemanha. A instituição negou. O doutorado realizado na Argentina também foi contestado pela universidade. O mestrado de Decotelli também foi alvo de críticas por causa do suposto plágio em sua dissertação. De acordo com a reportagem do Jornal do Estado de São Paulo, o grupo militar que indicou o ex-professor está constrangido porque foi surpreendido pelos problemas acadêmicos. A atriz da Globo posta desabafo sobre o João de Deus. Não foi fácil. A série reúne depoimentos de várias mulheres vítimas do médium. O Globo Play lançou recentemente Em Nome de Deus, uma série documental que investiga como um dos médiums mais famosos do Brasil e escondeu centenas de abusos sexuais e outros crimes. A produção reúne depoimentos de várias mulheres vítimas de João de Deus. Entre elas, Débora Calumne, atriz da Globo que fez novelas como A Vida da Gente e Deus Salve Rei. Na época, Débora procurou ajuda do médium para o então marido, o cineasta Fábio Barreto, que ficou em coma após um acidente de carro. Nas redes sociais, Débora publicou um longo desabafo em que conta porque decidiu tornar público o drama que viveu. Demorei muito tempo na minha vida para falar sobre este assunto. Tardei, demorei, mas não calei. Não foi fácil, nem está sendo agora ouvir e rever tudo isso novamente, pois sei que foi extremamente necessário para que monstros como este jamais, jamais usem de escudo o silêncio das mulheres. Fábio Barreto morreu em 20 de novembro de 2019, quase 10 anos após o acidente. O coronel de João de Deus foi condenado a 63 anos na cadeia, mas atualmente cumpre a pena em casa, por causa da crise mundial de saúde. Confio no desabafo na íntegra. Em nome de Deus, demorei muito na minha vida para falar sobre este assunto. Tardei, mas não calei. Não foi fácil, nem está sendo agora ouvir e rever tudo isso novamente, mas sei que foi extremamente necessário para que monstros como este jamais, jamais usem de escudo o silêncio das mulheres. Agradeço do fundo do meu coração a Camila Appel e toda a equipe do programa. Além das mulheres tão corajosas e incríveis que a vida me presenteou, nessa roda e fora dela. Não posso deixar de falar sobre a Bittencourt, que ficava horas comigo e me levou ao caminho da denúncia. Todo amor que eu não encontrei naquela casa do Inácio de Loyola, como líder abjeto e seus funcionais cúmplices, eu encontrei neste programa. Todos estavam tão envolvidos que a emoção exaltava no olhar, a perda de mão, a abraço. E por isso, conseguimos falar, apesar de todo o constrangimento e medo. Obrigado por tudo que fizeram. Ter uma família e uma rede de amigas e amigos que acreditem em você, privilégio que nem todas as mulheres abusadas têm, infelizmente, faz com que você não se sinta mais sozinha. E isso me encorajou a denunciar. Me fez não mais querer calar. E me libertou também. O autoconhecimento já é a força. Abrir os olhos do meu eu interior é o que busco diariamente na minha prática de meditação budista. Olho para que pessoas tenham a boa sorte que tive de ter apoio. Que superem o luto com a luta. Pois o silêncio vem deste crédito histórico, sistemático, que as mulheres enfrentam, muitas vezes, dentro de casa. O auxílio emergencial terá mais duas parcelas de R$ 600,00, diz Paulo Guedes. O ministro da Economia fez declaração em entrevista na manhã de terça-feira, dia 30 de junho. O auxílio emergencial será prorrogado e terá mais duas parcelas de R$ 600,00. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à CNN na manhã de terça-feira, dia 30. O anúncio oficial da prorrogação do auxílio deve ser feito... Na verdade, foi feito... Foi feito ontem... Foi feito... Foi feito na terça-feira, dia 30, em cerimônia do Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro. Como o valor das novas parcelas é o mesmo que já vinha sendo pago no auxílio emergencial, não é preciso que uma nova lei seja aprovada no Congresso. Um decreto presidencial é o suficiente para prorrogar o benefício. Anteriormente, Bolsonaro chegou a dizer que o auxílio emergencial teria mais três parcelas, nos valores de R$ 500,00, R$ 400,00 e R$ 300,00. Na prática, o valor total é o mesmo, de R$ 1.200,00. Depois de resistências parlamentares, a proposta foi deixada de lado. O Senado aprova o texto-base do projeto das fake news. O projeto tenta alterar a lei e implantar um marco inédito na regulamentação do uso das redes sociais. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 30, o texto-base do projeto de lei das fake news, após um vai e vem de versões e uma série de polêmicas em torno da proposta. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 32 contrários. Os senadores precisam agora analisar os destaques, pedidos de alteração ao texto. Até o momento, são nove pedidos caros-carros, mas os partidos podem retirar esses requerimentos. Depois disso, o texto será analisado pela Câmara dos Deputados. O projeto tenta alterar a lei e implantar um marco inédito na regulamentação do uso das redes sociais, criando a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O tema ganhou relevância nas eleições de 2018 e foi pautado pelo Senado neste ano de disputas municipais. Companhias do setor, porém, apontam risco de censura, alívio e manifestação do pensamento com a mudança na legislação. O relator do projeto, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, desistiu de diversos pontos polêmicos, como o aumento de pena para crimes cometidos pelos usuários na internet e medidas para enquadrar milícias digitais. O temor dos parlamentares, tanto governistas como de oposição, era que uma mudança na lei se voltasse contra as redes ligadas a políticos no país. As plataformas, contudo, poderão ser responsabilidades se não votar em práticas contra a disseminação de notícias falsas. Pelo texto, as plataformas digitais como Facebook, Twitter e WhatsApp deverão colocar em prática uma política de controle da disseminação de notícias falsas da internet. Se não houver regras, a pena pode ser advertência ou multa relativa a 10% do faturamento das empresas no Brasil, à medida que prevê a suspensão das atividades, foi retirada. As normas valem para plataformas com mais de 2 milhões de usuários. Essas empresas deverão barrar o uso de contas falsas e deixar claro publicamente quando determinado perfil é um robô, operado de forma automatizada. Aplicativos como WhatsApp e Telegram, por sua vez, deverão limitar a possibilidade de encaminhamento em massa de uma mesma mensagem. O projeto enfrenta a resistência das gigantes digitais. Além de resistirem à responsabilização, as companhias argumentam que há risco para os usuários. Um dos itens obriga os aplicativos de mensagens privados a armazenar por 3 meses os dados de usuários que encaminham correntes em massa. O argumento é chegar à raiz de uma fake news em investigação judicial ou na quebra de sigilo, por exemplo. Em entrevista ao Broadcast Político, o diretor de Políticas Públicas do WhatsApp, na América Latina, Pablo Bell, afirmou que a nova lei, se aprovada, será um presidente do Brasil a regimes autoritários. Eventualmente, países não democráticos poderiam acessar esse tipo de informação para perseguir ativistas, jornalistas e cidadãos comuns, como nós que temos opinião, simplesmente. Em nenhum país do mundo existe um mecanismo de rastreabilidade, como se propõe neste projeto. Defensores do projeto argumentam, por outro lado, que apenas os metadados, uma espécie de capa, no entorno das informações dos usuários, seriam guardados e não os conteúdos. Para o executivo da empresa, este nível de informação é preocupante e pode comprometer a privacidade de quem usa o aplicativo para conversas pessoais. O argumento de vigilância sobre o usuário é falacioso e descabido. Importante dizer que isso não difere em nada do que a Justiça hoje faz. O WhatsApp, por exemplo, muitas vezes já é compelido para a Justiça para identificar uma cadeia de encaminhamentos, afirmou o relator. CPF laranja Outra medida do projeto para chegar aos autores de fake news é obrigar as empresas de telefonia móvel a recadastrar e autenticar a identidade de todos os portadores de tipo pré-pago, evitando o uso de CPF laranja em nome de outra pessoa na linha de celular. É uma quebra de sigilo, por exemplo, se é possível com isso identificar quem enviou mensagens com desinformação. Companhias do setor começaram a desenvolver um recadastramento dos números pré-pago, mas a avaliação é que a medida ainda é insuficiente para evitar o uso de CPF laranja, o que motivou a obrigação do cadastro no projeto de lei. O projeto autoriza as plataformas a pagar conteúdos antes mesmo de uma decisão judicial em alguns casos, como quando há risco de indução ao suicídio, a pedofilia, ou ainda um conteúdo manipulado sobre a identidade de algum candidato a cargo político. A exclusão de publicações sem a falta da justiça é outro alvo de críticas ao projeto. No caso de publicidade, as redes sociais deverão deixar claro para os usuários quando uma publicação é paga por patrocínio. Não estamos atribuindo às redes sociais o papel de censores ou juízes. O que pretendemos é assegurar um maior grau de transparência e objetividade, evitando que uma opinião livre sobre política, por exemplo, seja censurada, declarou Ângelo Coronel. Políticos. Na votação do projeto, o Senado fez um movimento para restringir atuações políticos nas redes sociais, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. O texto proíbe mandatários de cargos eleitos do Executivo e do Legislativo de bloquear seguidores em seus perfis nas redes sociais. Se a proposta for aprovada, a mesma regra vai aliar para ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, dirigentes de autarquias e titulares, os tribunais de contas ou tribunais de contas da União dos Estados e dos Municípios. As contas não poderão restringir o acesso de outras contas às suas publicações, diz o texto do parecer do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. O usuário ativo de perfis no Facebook e no Twitter, Bolsonaro, provocou polêmica em diversas ocasiões pelas publicações em suas contas sociais. Em março do ano passado, por exemplo, publicou um vídeo com cenas obscenas durante o Carnaval, episódio conhecido como Golden Shower. O chefe do Planalto também bloqueou alguns seguidores ao longo de sua atuação no Twitter. Direitos Autorais. O relator do projeto desistiu da proposta de remuneração de conteúdo na internet e, nesta, no país, a medida brigaia plataformas de internet a remunerar produtores de conteúdo, como empresas de comunicação, por aquilo que é publicado em redes, como Facebook e Twitter. Estado do Rio bloqueia cargos na saúde e PGE, por causa da linha geral do Estado, para evitar fim da recuperação fiscal. Governo apresentará esta e outras medidas ao Comitê que fiscaliza o cumprimento do regime a fim de evitar o fim do plano. Obrigado a apresentar ao Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Rio até quarta-feira, já primeiro, um conjunto de ações que somem uma economia de R$ 31 milhões ao Caixa Estadual, o governo fluminense pretende incluir nestas medidas o bloqueio de cargos na Procuradoria Geral do Estado, o PGE, e na Fundação Saúde. Segundo fontes da coluna, também estão negociados bloqueios de cargos na ALERJ e o Ministério Público. Se as sugestões apresentadas pela equipe do governador Wilson Witzel não forem aceitas, há o risco de o Estado sair do regime. Nesta hipótese, as consequências seriam desastrosas e nem mesmo o recurso para pagar salários estariam garantidos. De acordo com as informações obtidas pela coluna, além do congelamento de cargos, o governo estadual está alegando ao comitê que fiscaliza o regime que se esqueceu de colocar o efeito do Repetro, regime aduaneiro especial para os setores petróleo e gás no Fundo Orçamentário Temporário. O secretário disse assim Vamos atender todos os requisitos para permanecer no plano. A comprovação de cortes de gastos, que já é uma economia de R$ 31 milhões, é para compensar as despesas que o Estado do Rio teve e que foram consideradas pelo Conselho, violações à Lei Complementar nº 179, de 2017, que instituiu o regime de recuperação fiscal. A fazenda estadual foi notificada pelo comitê no último dia 22. A coluna, o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, declarou na última sexta-feira que a pasta vai cumprir todos os requisitos exigidos pelo Conselho. O processo de discussão técnica das medidas ainda está em andamento. Vamos atender todos os requisitos para permanecer no plano. Falta muito pouco para o Estado atingir as compensações exigidas. Apenas R$ 31 milhões de R$ 600 milhões exigidos, afirmou Mercês. Conselho aponta novas violações. Foi no último dia 22 que a Fazenda recebeu o ofício do Conselho de Supervisão exigindo a compensação financeira de R$ 31 milhões por violações ao regime. Porém, após esta data, os técnicos que compõem este comitê já identificaram outros dois descumprimentos das regras. Um aumento do auxílio pago pelo Ministério Público com impacto de R$ 17 milhões até setembro de 2020 e um auxílio da educação com impacto de R$ 60 milhões também até setembro. Segundo fontes, o Estado já trabalha para compensar estas despesas. A primeira notícia que será desmentida é Bolsonaro votou contra a transposição do Rio São Francisco quando era deputado. Bolsonaro votou contra a transposição do Rio São Francisco quando era deputado. Agora como presidente, inaugurou a obra. Inaugurou a obra, dizendo que é dele. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou, na última sexta-feira, dia 26 de junho, mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco, considerada a maior obra hídrica do Brasil. Caraca, me enrolei, hein? No entanto, não houve presença de autoridades ou público. Bolsonaro acionou a abertura da comporta de Pernambuco, que deverá encher o reservatório de Jatir no Ceará. No entanto, pelo fato de a construção ter sido iniciada no segundo governo Lula, o assunto está dando que falar na internet. Uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais, especialmente no Facebook, não só critica a inauguração, como denuncia que Bolsonaro supostamente voltou contra a transposição do Rio São Francisco quando era deputado e que agora como presidente, apesar de ter sido responsável por inaugurá-la, a obra teria sido construída 94% por Lula e Dilma, e não por ele. Vamos conferir, a seguir, as versões do texto original da publicação que estão rodando online. Vamos conferir as duas versões. A primeira, Bolsonaro falando que fez a obra da transposição, mas quando era parlamentar, voltou contra. Vai vendo o nível da pelantragem. Segunda versão. O deputado Bolsonaro votou contra a transposição do São Francisco. Agora, como presidente, foi inaugurar a obra feita 94% por Lula e Dilma, e diz que é dele. Na verdade, não são duas versões, não são três versões. A terceira e última versão. Como deputado, Bolsonaro votou contra a transposição das águas do Rio São Francisco que ele acabou de inaugurar. Agora, vamos falar a sério. Bolsonaro votou contra a transposição do Rio São Francisco quando era deputado? Obviamente, a publicação viralizou e deixou muitos internautas revoltados, especialmente os lulistas. Mas, será mesmo que Bolsonaro votou contra a transposição do Rio São Francisco quando era deputado? A resposta é não. Para começar, as versões da mensagem original, que está sendo compartilhada pelos quatro cantos da internet, carregam todas as características de fake news, ou seja, de notícias falsas. São vagas, não fornecem informações mais precisas, como a data em que Bolsonaro tenha votado contra a obra enquanto deputado. Alarmistas têm o intuito de acirrar a polarização política, possuem erros de português e não citam fontes confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito. Em segundo lugar, não é de hoje que surgem boazes online com frases soltas como essa. Inclusive, muitos deles nós já admitimos aqui no boazes.org, como por exemplo, o que dizia que Bolsonaro ordenou o fechamento do Inmetro com uma canetada e outra história falsa que dava conta de que o Carlos Altura Deli, no dia do ataque a Bolsonaro, seria Jean Wyllys, entre tantos outros. Além disso, ao buscarmos sobre o assunto, nada encontramos em fontes confiáveis. Ao contrário disto, encontramos até um desmentido do site AUSFAS, que aponta que, diferente do que diz a tal publicação que está sendo compartilhada, a transposição do Rio de São Francisco não passou por um projeto de lei e, portanto, tampouco passou por votação no Congresso Nacional, o que já elimina qualquer chance de Bolsonaro ter votado contra ou a favor quando era deputado. Na verdade, a obra foi estabelecida por meio de um decreto presidencial assinado em 2006 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O documento institui o sistema de gestão do chamado PISF, Projeto de Integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste e setentrional, que, em teoria, teria o objetivo de melhorar as condições de abastecimento d'água e atenuar os impactos de mudanças climáticas nas regiões em questão, além de promover o uso eficiente dos recursos hídricos pelos setores usuários, estimulando o desenvolvimento sustentável. Resumindo, a publicação que dá conta de que Bolsonaro votou contra a transposição do Rio de São Francisco quando era deputado não é verdadeira. Isso seria impossível, já que sequer o projeto de lei sobre a obra, que foi estabelecida por meio de um decreto presidencial. Portanto, jamais poderia haver qualquer votação no Congresso Nacional. E a outra notícia que será também desmentida é Malve iniciou a campanha em inverno 2020 e vai doar agasalhos para quem compartilhar link no WhatsApp. A Malve iniciou a campanha em inverno 2020 e está doando agasalhos para quem entrar em um site, se cadastrar e compartilhar link no WhatsApp. O Brasil, principalmente a região sul, já está enfrentando o frio do inverno. Talvez seja por isso que uma suposta campanha de caridade por parte da Malve está viralizando em contas do WhatsApp país afora. De acordo com a mensagem que circula online, o grupo Malve iniciou a campanha em inverno 2020 e está doando agasalhos. Para ganhar a doação, a pessoa teve de entrar em um site, preencher alguns dados e compartilhar um link. Na versão que vimos é o site Malve, vírgula, inverno 2020.com, com amigos no aplicativo. Vamos conferir a mensagem que está viralizando por aí. A primeira. O grupo Malve iniciou a campanha em inverno 2020 e está doando agasalhos para a família de todo o Brasil. Aqueça-se em inverno. Para solicitar seu agasalho gratuitamente, basta fazer o cadastro no site da promoção, escolher modelo e tamanho. Acesse o site já citado por mim no texto. Na segunda versão, o grupo Malve está doando centenas de agasalhos de inverno para crianças e adolescentes, entre 0 e 16 anos, em todo o Brasil. E está escrito entre 0 e A, com crase, 16 anos. Vai vendo. Para receber seu agasalho, preenche o cadastro. Qual o seu estado? Se ele ser um não-estado. Qual a sua cidade? Se ele ser uma cidade. Nome completo? Aí a pessoa coloca o nome completo, né? Qual o gênero da criança? Se ele ser uma opção. Qual a idade da criança? Se ele ser uma opção. E cadastrar. Agasalho disponível. Inscrições até 1º de julho de 2020. Quer dizer, a data de quarta-feira, né? Escolher modelo e tamanho. Antes de selecionar o tamanho e o modelo do seu agasalho Malve, compartilhe agora a nossa campanha com seus familiares e contatos no WhatsApp. Iniciar. Agora vem cá. Será que a Malve iniciou a campanha em inverno de 2020 e vai dar agasalhos para quem compartilhar link no WhatsApp? Não demorou muito para a mensagem se espalhar por aí. Mas será mesmo que a Malve está dando agasalhos para quem entrar em um site e sair compartilhando um link com amigos por aí? A resposta, infelizmente, é negativa. Calma aí que a gente explica tudinho para vocês. Quando nos deparamos com a história, já sabíamos do que se tratava. Isso porque anúncios falsos de promoções ou doações têm sido comuns na internet. Na realidade, o Modus Operandi faz parte de um tipo balela, na verdade, o Modus Operandi faz parte de um tipo balela, que já é manjado na internet. Primeiro, uma mensagem chamativa surge no WhatsApp com um link para um site. Depois, você é incitado a entrar nele, preencher vasos e compartilhar um link com amigos. Mesmo que você se siga a todos os passos, no final nada acontece. Neste ano, o número de ofertas de doações falsas foi tão grande. Tem uns exemplos, Sidão da Tacadão, Açaí, Estudões de Souza, Nestlé e outros. E fizemos até um vídeo alertando para este tipo de fake. Falávamos de benefícios do governo, mas vale para benefícios de empresas privadas. Só por desencargo, resolvemos buscar mais detalhes sobre o assunto das redes sociais da Malvin. Como é, se esperar, nada encontramos a respeito da tal doação, muito menos sobre qualquer pedido de compartilhamento por parte da empresa. Resumindo, a história que aponta que a Malvin está doando agasalhos para quem entrar em um site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp é falsa. Não passa de mais um boato do gênero que circula na internet. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Flávia Pavanelli conta sobre o casamento com o empresário Júnior Mendonça. A atriz revela que os dois vão morar juntos em um apartamento antes das duas cerimônias. Flávia Pavanelli ficou noiva em fevereiro do empresário esportivo Júnior Mendonça. Mas o casamento não vai sair agora, não. Apesar de já estar pensando nos preparativos das duas festas, a atriz contou para Matheus Mazafera que primeiro os dois vão morar juntos. E as celebrações mesmo só devem acontecer em 2020. A gente pretende morar juntos antes do casamento. Ele até conversou muito com meus pais. Essa coisa de eu sair de casa porque eu moro normal em São Paulo, moro no interior. Não vai ser só você sair para morar comigo. Eu quero que os seus pais, quero que entendam que eu realmente quero me casar com você. Que não é uma brincadeira e que estou muito feliz. A gente estava tentando morar juntos neste ano. Iamos começar a obra no nosso apartamento. Mas infelizmente, por conta da pandemia, vai ser só o ano que vem. Quando ficar pronto, nós vamos para lá. A atriz também contou alguns detalhes do casamento. Só em 2022. Desde criança eu falo que gostaria de me casar na praia porque acho a coisa mais linda do mundo. Gosto da energia. Gosto de estar na praia. Mas não tenho certeza ainda. E tenho um dilema por conta dos meus avós que não viajavam de avião. E então provavelmente eu vou fazer uma cerimônia em São Paulo. E quem sabe uma coisa mais íntima em outro lugar. Estamos conversando. Ela adiantou que já tem referências do bolo gigante com vários andares, doces e buffet completo. Flávia também falou sobre a lua de mel. Eu quero ir para Maldivas e Dubai. Maldivas e Dubai. Olha isso. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho. Edição de quarta-feira, 3 ou 1º de julho de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Ou até a edição de quinta-feira, dia 12 de junho de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia na vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura é um angelical com vocês, viu? Assim é a lavória. Fui.